Oi, meu povo! Tudo bem, hein? O vídeo de hoje, gente, é reagindo às suposições de vocês sobre mim. Eu vi muita gente fazendo esse vídeo, confesso que eu não sei de onde surgiu, parece que foi na gringa, mas enfim, não sei exatamente quem criou, quem trouxe pra cá pro Brasil, né, digamos assim. Mas vi muita gente fazendo e, gente, me divertia vendo os vídeos, sério. Eu vi esses vídeos até de pessoas que eu mal sigo, assim, mas eu ficava curiosa pra saber o que vocês acham sobre as pessoas. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui pro canal também, pra gente, né, se divertir um pouco, enfim, uma brincadeira aí. Eu espero muito que vocês gostem, possam se divertir também. Clique muito no gostei e bora lá, gente, que eu tô curiosa porque eu confesso que eu não fiquei olhando, sabe, o que vocês estavam supondo sobre mim. Pra quem não tá entendendo, gente, isso a gente faz lá pelo Instagram, né, pelos stories, que tem a partezinha de perguntas e respostas, enfim. E aí vocês me responderam e agora eu vou responder a vocês pra ver se vocês estão certas ou não, né, eu tô um pouquinho curiosa. Já começo falando que eu não vou conseguir ler tudo porque, gente, teve um monte, sério, foram muitos reais, assim. Eu vou na primeira, gente, a primeira foi a Gabi Leal. Gabi, você estava do meu lado praticamente nessa hora, por isso você foi a primeira. Ela diz aqui que eu sou estilosa, segura de si e linda. Olha, estilosa, às vezes, segura de si, não muito não. E linda aí, muito obrigada pela parte que me toca. A Alessandra falou, gente, que acho você bem menininha e cara de romântica. Gente, duas coisas que eu não sou, menininha e romântica, mas nada. Nada menininha e nada romântica, sem ter noção. É bem o oposto, assim, viu. A GMSS Fran. Ela disse que acha que eu sou super econômica. Meu sonho. Meu sonho é ser super econômico. Gente, eu não consigo, sério. Eu queria muito, assim, porque tem hora que eu extrapolo, mas não sou nada, 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 nada. A Dami Barbosa falou que supõe ser bem desastrada. Até que não, não sou muito desastrada. De vez em quando só, na verdade, eu sou meio... Não é desastrada a palavra certa, mas enfim, desastrada, desastrada, não sou muito, não. A Milena Moisés falou quatro aqui, ó. Não, três, na verdade. É que tem hora que repete, assim, eu não entendi muito bem. Uma que ela falou que me acha perfeccionista. Tenho medo de dormir sozinha e não tomo bebida alcoólica. Perfeccionista eu não sou, gente. Eu gosto de fazer as coisas certinho, sabe. Eu gosto que esteja tudo do meu jeito, né, e tal. Mas, tipo, ai, tem que estar tudo milimetricamente. Não, não sou assim, não. Tenho medo de dormir sozinha. Tenho, porque eu tenho medo de escuro, né, na verdade. Eu tenho medo até hoje. Tem dia que eu tô, tipo, de boa, sabe. Tô com medo nenhum. Mas tem dia que me dá um cagasso que eu não sei de onde sai. E ela falou também que eu não tomo bebida alcoólica. Eu tomo. Tomo. Tipo, eu não sou, né, tipo, não bebo tanto assim, né. Bebo socialmente, né, digamos assim. Mas eu bebo. Eu gosto de um tudo, inclusive. A Pathy, gente, essa aqui, eu morri. Ela supõe que eu sou ogrinha. Olha só. Eu suponho que você é ogrinha. Solta pum a rota em público. Mas o coração é de mocinha. Gente, socorro. Eu sou uma ogrinha mesmo. Eu sou bem chueca. Eu sou bem Fiona, né, no caso. Mas solta punha a rotar em público, não. Isso eu acho meio dojeto. Eu confesso. A Carla Sibeli falou. Ai, Jéia, eu acho que você é muito tímida. Gente, mas vocês não tem noção. Eu sempre falo isso com vocês. Eu sou muito tímida. Eu sou mais quietinha, sabe. A Marquete, quenha, alguma coisa assim. Acredito que você seja uma pessoa bem reservada, mas divertida. E é bem isso. Tipo, é muito isso. Eu sou muito reservada. Eu acho também muito por eu ser tímida. Então eu não sou, tipo, de ficar falando ou 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 ou. E ficar expondo muitas coisas. Mas, gente, tal. Uma coisa que eu gosto é de ser divertida. Tipo assim, ó. Eu entre família, entre amigos e tal. Eu vivo soltando piadinha. Fazendo coisinhas, sabe. Essas coisas engraçadinhas. Nem sempre é engraçado. Mas eu acho engraçado, gente. E a gente ri por não ser tão engraçada, assim. É tipo isso, sabe. Então é bem isso mesmo. A Coisas de Jennifer. O nome dela é Jennifer. Eu me conto que ela não tinha medo. Não é minha namorada. Mas poderia ser. Tá. Ela falou. Suponho que você seja meio destrambelhada. Não, acho que não. Não sei. Acho que não, não. É. Hanna Ribeiro. Gosto muito de você. Você é minha favorita. Obrigada. Porque é doida e a gente como a gente. É a única que responde. Obrigada, meu amor. A Andresa Duarte falou que eu sou sentimental e chorona. Não. Sentimental, acho que é mais na TPM. Fora na TPM, não sou muito sentimental, não. E chorona, eu também não, assim. Também acho que é mais na TPM. Na TPM, eu choro até por uma formiguinha que eu pisei. Eu pisei na formiguinha, eu choro. Mas, assim, estou escondido. Porque eu odeio chorar em público. Odeio. Odeio. Mas, fora isso, não. Ruti FM. Suponha que você seja esquecido. Tu acha? Gente, eu estou até preocupada. Juro por Deus. Porque eu estou no esquecimento ultimamente que vocês não têm noção, assim. Tá sério. Tá tenso, assim, o negócio. Ah, você reparou isso no vídeo, né? Porque eu esqueço o nome de pincel, nariz. Eu esqueço tudo. A Aninha Dias falou que você não tem muita paciência. Gente, eu brinco com a minha mãe falando que minha paciência ficou na barriga dela, no útero. Eu nasci tão rápido que a paciência ficou lá dentro. Eu não tenho paciência pra nada, gente. Sério. Tipo, eu sou uma pessoa muito impaciente com tudo. Tanto com pessoas, tanto com coisas, sabe? Então, assim, acertou. A Sol... Sol Paulinoa. Acho que é isso. Você acorda mal-humorada. Na verdade, assim, mais ou menos. Eu antes acordava mais mal-humorada. Eu confesso pra vocês. Hoje, digamos que eu não acordo mal-humorada. Mas eu preciso de alguns minutinhos em silêncio. Comigo. Se nesses minutinhos você começar a falar, falar, falar comigo, aí eu vou ficar mal-humorada. Entendeu? Mas, assim, não é que eu acordo mal-humorada. Mas é que eu acordo, tipo, na paz. Tipo, me dá cinco minutos, daqui a pouco a gente se fala, entendeu? Afi Castro. Uma fofa, porém uma ogra. No bom sentido. Meu amor é até no mau sentido também. Tipo, é no bom e no mau sentido. Eu sou uma ogra. Eu não sou... Fofa? Eu não sou fofa. É. Então, assim, acertou a metade. Porque fofa eu não sou. Tá aí uma coisa que eu não sou. Eu posso ser fofa aqui, ó. Aqui na barriga, sabe? Mas fofa eu não sou. A K&S... Não sei. Tá aí. A Kelly. Suponho que você deteste cozinhar. Não digamos que não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não. Eu antes, gente, antes de vir pra cá pra São Paulo, inclusive, eu gostava muito de fazer doce, assim. De qualquer tipo de doce. Desde bolo até... Enfim, qualquer tipo de doce. Eu adorava. Hoje tem minha mãe, né? Aí, tipo, antes não tinha minha mãe. Então é o que eu tinha que fazer. Hoje tem minha mãe, eu fico... Ah, não. Pode deixar. É você que faz, sabe? Tipo, eu realmente não gosto de cozinhar, não. E nem tenho vontade de aprender, pra ser bem sincera. A Nanda. Nanda disse que antes de me conhecer, me achava um pouco metida. Mas vi que eu sou um amor. Nanda todo... Olha, desde que eu era adolescente, isso é o que eu mais escuto e até hoje. Eu falo até porque talvez por ser um pouco tímida. Então, assim, pra quem me conhece, assim, pessoalmente, vê que eu sou meio quietinha, né? Aí acha que eu sou metida. Mas não é. Eu sou tímida. Ana Paula Silva, você não fala cocô e se embosta em merda. Bosta, né? Com X, no caso. Eu acho que é tipo isso. Eu perco uma pesada na palavra, né? Eu não falo, ah, cocôzinho. Não. Tipo, fala uma merda, né? Tudo bem. Gente, eu sempre fui uma pessoa péssima, assim, pra acordar cedo, sabe? Quando eu era criança que eu estudava cedo, era um sacrifício, assim, pra me acordar. Minha avó, às vezes, vinha com um balde de água. Te juro por Deus. Te juro por Deus pra me acordar. Mas hoje, assim, eu ainda tenho preguicinha, sabe? Mas eu também não consigo mais acordar tarde, assim. Tipo, o meu máximo que eu vou, tipo, o máximo é nove horas da manhã. Óbvio, é meio tarde isso pra mim, né? Mas não é tão tarde quanto antes. Antes dava meio dia, eu tava tranquila ainda. Eu tenho preguiça quando é tipo sete horas da manhã. Sete, sete e meia. Eu tenho preguiça. Mas passou disso, não. A Graciele falou, você tem jeito de ser mega organizada. Assim, mega organizada não. Mas eu sou organizada e gosto de organização, sabe? Tipo, assim, eu odeio ver as coisas fora do lugar, sabe? Tipo, já tem coisa que no meu quarto tá fora do lugar, já dá no cirico-tico, assim. A Fernanda, 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 bom fim. Suponho que você enrola o Luiz pra casar. Morri. Olha, Fernanda, digamos que assim, enrolar, não. Porque ele sabe que eu não quero, entendeu? Então, assim, enfim. A Monizy, ela, gente, ela escreveu várias coisas aqui, ó. Ela falou, toda mimadinha ela, toda vaidosa e muito super hiper atenciosa. Mimadinha, eu tenho minhas dúvidas, na verdade. Porque, assim, eu fui uma criança muito mimada, assim. Porque eu fui criada pelas minhas avós, né? Então, pensa. Hoje, não. E minha avó, gente, vocês não têm noção. Quando a mãe fica passando a mão na cabeça dos filhos, minha mãe, não. Por exemplo, assim, tá um exemplo bom. Mas, geralmente, a mãe, tipo, acha tudo que o filho tá lindo, sabe? Minha mãe só bota um negócio que tá horrível e ela fala, gente, tá horrível isso daí. Tira isso. Hoje, eu não me acho muito mimadinha, não. Toda vaidosa. Toda, não. Eu sou vaidosa. Sou. Mas, assim, não tanto. A Karine Souza. Acho que tu ri por piadas bestas na internet. Karine, não. Por ao contrário. Eu odeio. Tipo, assim, é muito engraçado. Às vezes, até o próprio boy, assim, nos Guilherme. Ou, então, às vezes, a Michelle até fica me mandando essas coisinhas, assim, engraçadas, né? Tipo, besta. E eu fico, tipo... Esses videozinhos bobo. Eu odeio esses videozinhos bobo. Eu não assisto um. Eu tenho que estar muito de boa, assim, pra rir, sabe? Mas, é, enfim. A Mi Barcelos falou que tem medo de fantasma. Eu morro de medo. Tipo, eu morro. Eu morro. Vocês não têm noção. Meu pavor se eu ver um fantasma, uma coisa parecida. Um espírito. Meu Deus do céu. Eu acho que eu morro. Sério, eu morro de medo. Nossa, eu não gosto nem de falar. Porque à noite, já sei que eu vou ter dificuldade pra dormir. Te juro. A Bruna Lima. Ai, a Bruna Lima também acha que eu não gosto de cozinhar. Ah, Bruna. Acertou. Beste. Adri Ruiz Castro. É que você seja muito gentil e amiga pra todas as horas. Ah, isso eu sou. Eu acho, né, amiga? Se me contem aqui embaixo. Mas eu me considero uma amiga, assim. A Liu Tavares. Acho que você tem medo de barata. Medo, amor, não é medo. É um pavor. Mas é um pavor que vai além, além de mim. Sério. Não só de barata como qualquer inseto. Assim, desde mariposa a aranha, sabe? Mas é pavor. Tipo, de chorar. Vamos atravessar. A Daniele Piratininga falou. Suponho que você era uma boa aluna na escola. Gente, saiu uma coisa que eu não era. Eu não era ruim. Não, a matéria não era boa. Mas assim, tipo assim, ó. Eu nunca repassei... Não, porque eu passei de ano, né? Eu nunca repeti de ano. Mas também eu ficava em recuperação todo final do ano, gente. Todo final do ano era aquela recuperação, assim, com praticamente todas as matérias. E eu meti a cara ali de estudar, mas era só no final do ano. Entendeu? Antes, não... Então, assim, não era boa aluna, não. Mas não era mesmo. A Frediane Souza. Acho que você deve ser bem brava. Mas meiga. É por aí. Eu me considero meio brava. Meio, só assim. Aquela que não tem muito nem o que falar, assim. Titia Guiá. Acho que você é de boas, sabe? Não gostar de discutir acaba relevando comentários grosseiros. Ultimamente eu tô assim. De verdade, assim. Antes eu amava uma discussão, gente. Meu boy é que eu diga. Qualquer coisinha eu já tava discutindo. Hoje em dia, não. Eu tenho preguiça. A minha preguiça fala um pouco mais alto do que isso. Então, tipo... Ai, falou alguma coisa, eu li alguma coisa assim. Tipo... Ai, tá. Não tô afim de brigar, tá? Deixa pra lá. Vamos fazer outra coisa que, né? Mais interessante pro meu tempo. Então, hoje em dia, eu tô bem assim mesmo. A Bia Oliveira. Não tá firme na academia porque a academia não é a sua praia. Bia. Realmente. Eu não estou firme na academia. E, realmente, a academia não é muito minha praia. Mas, também, assim. Eu tava indo certinho. Mas é porque essa semana... Vamos explicar aqui, tá? Essa semana... Né? O Luiz Guilherme tava aqui. Ai, o irmão dele tava aqui. Minha tia tava aqui. Ai, tipo... Eu queria fazer um monte de coisa com eles e tal. E eu acabava não tendo tempo mesmo de ir pra academia. Tu me aguarde que eu volto com tudo. Mickey ou Mike? Não sei. Tredecilhão. Ai, que difícil esse nome, gente. Você não come doces e as tortas que sua mãe faz. Eu, realmente, quase não como. Assim, minha mãe, na verdade, faz bolo, né? Não é doce nem torta. Se fosse isso, eu estaria ferrada porque eu amo. Bolo recheado e tal, eu não ligo muito. Eu prefiro bolo de nada, sabe? Bolo de bolo. Comer com uma manteiguinha em café. Eu sou mais idosa, né? Nesse ponto. Então, realmente, eu quase não como os bolos que ela faz. Até porque quase não sobra, né? A Blogs... Ha... Blogs... Ha... Vaidade. Acho que você é muito ligada à sua mãe. Daquele tipo de irmã mais velha e super protetora. Sou muito, gente. Sou demais, assim. Inclusive, às vezes, ela vai, tipo, sair, né? Com o meu padrasto, né? E com a minha prima e tal assim, à noite. Aí eu fico, mãe, juízo. Mãe, pra chegar que horas? Ô, mãe, troca um pouco os papéis, sabe? A gente investe um pouquinho os papéis. E ela também falou, você parece que é de poucos amigos, né? De sair fazendo a simpatia com todo mundo. Não sou mesmo, gente. Tipo assim... Primeiro, como eu falei, eu sou muito tímida, né? Então começa por aí também. Tipo, eu não chego num lugar falando com todo mundo e tal. Primeiro porque eu sou muito tímida. Mas, tirando isso, eu sempre falo que, primeiro, eu tenho uma certa distância com a pessoa pra depois gostar dela e sentir realmente firmeza em ser amiga dela. Como é que eu vou explicar? Tem gente que, tipo, conhece uma pessoa e já vira amiga de infância, sabe? Eu não sou desse tipo, entendeu? Tipo, eu demoro um pouco pra ter um certo tipo de amizade forte, assim. A Amanda diz aqui, ó. Suponho que você seja ansiosa. Meu amor, ansiosa é pouco. Mas eu sou muito, assim. Mas muito, mas muito. Tipo, não dormir direito. De, enfim, ficar remoendo aquilo até aquilo acontecer, sabe? Tipo, eu sou muito, muito ansiosa real. E a BB Fashion 2018. Você tem cara de acabar nos doces. Uma verdadeira fumiguinha. Fumiguinha. E, gente, sou. Eu já falei isso com vocês várias vezes. Eu sou muito fumiguinha, assim. Tipo, um salgado é tipo, ah, ok, como um pouquinho, tudo bem. Mas eu sou do tipo, que eu vou num restaurante, eu como menos comida, tipo, salgado. Só pra ter espaço para comer o doce. Eu sou dessas, entendeu? Então, assim, eu amo um doce. A Jussara Silva, gente. Suponho que você é brava em pacientes. Gente, eu tô chocada. Tipo, eu realmente sou. Mas eu não sabia que vocês sabiam. Enfim, gente. Foram essas as suposições. Estou percebendo que vocês me conhecem mais do que eu imaginava. Tipo, a maioria que acertou em cheio, assim, o que eu sou. Coisas até que eu realmente não imaginava que eu transpassava. Eu transparecia, né? Isso pra vocês. Mas eu gostei muito de fazer esse vídeo. Me divertir. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. Me conte aqui embaixo se vocês já tinham noção aí de tudo que eu falei. E continuam chupando aí coisas que eu vou respondendo vocês no comentário, tá bom? Mas é isso. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau.